Um caso impensado, uma tragédia que vitimou uma família inteira. No último sábado, a casa da dona Eva Rocha, 50 anos, deficiente física, localizada na rua do Pavão, quadra 16, lote 1, foi incendiada. E por incrível que pareça, quem anteceu fogo em sua casa foi seu próprio marido, Sinei Roberto da Silva, de 33 anos. Nada sobrou. No local, apenas entulho e o banheiro que ficou com sua estrutura abalada. Tudo foi queimado. Móveis, roupas, documentos e até mesmo a esperança de uma família que sofre com a falta das poucas coisas que tinha. Dona Eva, emocionada, chora ao contar o fato e sofre com a falta de esperança. Ela pede ajuda e no momento precisa de alimentos, roupas, calçados, móveis e material de construção. Eu viajei aí, quando eu estava lá na casa da minha mãe, recebi uma ligação que ele tinha posto fogo na minha casa. Aí eu já desesperei, queimou tudo, não sobrou nada, porque ele não aceitava a separação. Eu pedi ajuda à família dele toda, para poder me ajudar, porque ele não aceitava. Ele sempre me ameaçando, me ameaçando. Ele pôs fogo. Quando eu cheguei aqui, não sobrou nada. Aí eu estou pedindo à população, não aqui só de Rio Verde, da região, que a gente tiver me ouvindo para me atuar o material de eu construir minha casa. Porque eu tenho três crianças, não tenho condições de nada mais. Eu não sei nem o que fazer. O dia que eu saí pedir ajuda, eu não tinha nem o que comer. Quem estiver me ouvindo, nesse momento, me passar alguma coisa, me comer, vestir, levantar minha casa. E quem vê ele, se nem Roberto da Silva, me avisar, avisar a polícia para poder pegar ele, porque ele não pode ficar solto. O marido da senhora, ele tinha algum distúrbio, tinha problema com álcool, com algum tipo de droga, para que ele pudesse fazer isso? Não, só que ele bebia muito, né? Ele bebia muito, mas isso não é o problema dele, pôr fogo na casa, né? Eu tenho que pegar ele para dar uma explicação, por que ele pôs fogo. Porque eu pedi na rua, construir essa casa sozinha, o trem, tudo que tinha dentro aqui era meu. Porque eu pedia na rua, para poder manter minha família e fazer as coisas que eu queria. Ele nem trabalha, ele estava trabalhando, mas tinha um ano. Eu levantava às seis e meia da manhã, ele levantava às onze e meia, para poder beber as pinguinhas dele e ficar. Fernando Machado chegava no local, quando íamos iniciar as gravações. O mesmo, juntamente com sua filhinha, veio ao local para entregar doações à família. É, exatamente, acho que juntando de pouquinho em pouquinho, pouca gente pode ajudar, acaba somando, né? Então, é um momento muito difícil para ela e espero que possa contribuir, né, Luar? Isso mostra que realmente as famílias têm um lado positivo, se solidariza e vem trazendo várias doações para as pessoas. É, claro, todo mundo está sujeito a dificuldades, né? Então, quando a gente vê, acho que é nosso papel ajudar também. É, muitas pessoas já compareceram, já trouxeram, agradeço a eles, principalmente o mototáxi, que me mostrou o rapaz que está tomando conta do caos e já esparramou para toda a cidade, né? Eu quero agradecer a ele muito, que Deus vai abençoar ele primeiramente e vocês também. Vocês precisam, no momento, vocês estão precisando de quê? Comida, né? Roupa que ficou com a roupa do corpo, as comidas cobertas. Esse estranho assim de casa, assim, queimou tudo também, panela, não sobrou nada. É isso que a gente não está precisando no momento, né? E como vocês fazem agora? Com onde vocês estão morando? Como vocês estão fazendo para poder comer? A minha filha desocupou a casa dela ali, ó, né? Só, tá bom, foi dormir na casa da vizinha para poder deixar eu ficar mais à vontade, ficar próxima aqui, mas ele também não tem condições de nada, porque ela é pobrezinha, já tem mais uns meninos que moram com ela, que é filho dela, e nós está dormindo no chão de qualquer jeito ali. Tá bom, então no momento está precisando de tudo, inclusive roupas para a criança e para vocês. É, roupa para nós, meu sobrinho veio na frente, queimou as roupas dele também, tudo, e não sobrou nada, mas a mulher dele. E ele está aqui fazendo de companhia, porque não conseguiu pegar o ator ainda, né? E ele está foragido e pode aparecer em qualquer momento ele me matar, porque sempre ela me ameaçava aqui. Tá bom, e agora essas crianças, qual a idade delas? A menina tem nove, o outro tem doze e o outro tem quinze, é homem esses outros. Ok, então vocês pedem nesse momento que as pessoas sejam solidárias, doando materiais de construção, roupa, alimentos, cesta básica, e vários outros itens que vocês necessitam no dia a dia. É, quem estiver me ouvindo, né, quiser colaborar, pode trazer aqui, que já tem meu endereço, né, todo mundo já sabe, pode trazer aqui, que a gente recebe qualquer coisa, pode ser usado, qualquer tipo de coisa. Principalmente da construção, porque tem de levantar a casa logo, e não tem condições de nada. E o outro problema é que a senhora tem deficiência e não consegue andar, utiliza muletas para que possa se locomover. É, eu sou deficiente físico, não aguento ficar em pé muito tempo, né, preciso de uma cadeira de rodas também, porque eu não dou conta de andar longe, porque acabou com tudo. Aí quem puder doar, aí eu peço, pelo amor de Deus, porque agora acabou mesmo, não tem condições, porque eu pedi lá na Presidente Vaga, quase a minha vida inteira, para construir tudo. Quando eu falei que ia parar, que eu já estava parada mesmo, umas duas semanas, acontece isso que aconteceu. Qual que é o sentimento, num momento como esse? É um sentimento muito triste, porque eu não tenho nem mais palavras para falar, porque tanto que eu pedi ajuda da família dele, para poder me ajudar, a família dele sempre falava, né, eu não posso fazer nada, mas eu não quero que prende ele, aí eu respeito a família dele, agora eu quero ver eles me ouvindo nesse momento, se fossem, na minha situação, o que que eles faziam na hora dessas? Porque agora, precisar de uma ajuda deles, vamos ver que eles podem me ajudar alguma coisa, porque, ó, eu não estou dormindo de noite comendo, eu não estou comendo, não tem mais lágrimas para poder chorar, não aguento andar mais, a minha vida acabou, não tem nem como eu explicar para vocês mais, ó. Só o momento de saber que ele está solto, ele pode aparecer em qualquer momento aqui e me matar. Meu sobrinho não pode ficar aqui o resto da vida comigo, é triste demais, ó. É só Deus para me ajudar e apapulação, porque a polícia não conseguiu pôr a mão nele ainda não, ó. E meu medo de me matar, chegar aqui, porque eu vou continuar sozinha, ele solta, ele vai voltar, mas é pior, porque ele pôs fogo na casa e trancou, e se eu tivesse a ideia, eu tinha feito o mesmo. Se a senhora encontrasse essa pessoa, o ex-maria da senhora, nesse momento, o que a senhora diria para ele, olhando, olho no olho? Eu queria perguntar com a vida boa que ele tinha aqui, se ele não arrependeu ter feito isso, porque ele nunca me ajudou normal, sempre ele trabalhou algum dia, ele gastava o dinheiro tudo na bebida, ele tinha tudo bom e do melhor aqui. Ele ficava com o controle da televisão, era 24 horas na mão, eu não tinha acesso à televisão, hora nenhuma, eu não tinha direito de conversar dentro da minha casa, ele punha nós todo mundo para correr. E será que ele está comendo? Dizendo que ele comia na minha casa, porque o suco para ele era 2 litros de suco, a vida boa que ele tinha, será que se ele, aonde que eu estiver, ele está me ouvindo, ele vai me ver? Ele vai arrepender, então ele fazia pior. Porque a gente tinha uma vida boa, nem eu tinha, eu levantava às 6h30 para pedir lá no presidente de vaga, eu voltava, era meio dia, com fome, no sol quente lá, pedindo sentada na calçada, e ele aqui do pão e do melhor. E eu chegava, tinha vez que eu já estava bêbada, eu já ia me xingando de tudo quanto é nome, e por meu pacote, eu queria falar para você, assim, né, Roberto da Silva, Seu coração não dói, você não é ser humano, porque eu sou, porque eu sou desse tipo, mas eu sou ser humano, qualquer uma pessoa, não doeu no seu coração, não se arrependeu? Liga para mim, me conta onde você está, para mim, eu entrei em contato, se entrega que vai ser melhor para você. Porque eu não estou dormindo, eu tenho diabetes, eu não sei nem o que eu falo, gente, eu quero que o país me ajude. Eu não tenho mais lágrimas para chorar, não tenho palavra para falar, eu quero que a família dele me ouve nesse momento, o meu desespero que eu estou, porque tudo que eu construí, a minha vida inteira, acabou em cinco minutos. E ele sabe que meus trenzinhos, tudo era bom, tudo, tudo era bom. Eu pedia na rua, mas eu comprei meus trenzinhos, tudo bom na hora que eu falei. Eu vou parar de pedir, que eu não aguento mais, ele faz isso comigo. Por que você fez isso comigo, se nem Roberto da Silva? Eu quero olhar você de cara a cara, para ver que você arrependeu, que você não teve dó de mim. E muito obrigado. E você que se sensibilizou com a história chocante dessa família, e é claro que precisa de sua ajuda, procure-nos e faça sua doação. Rua Pavão, quadra 16, lote 1, bairro Liberdade. Ou ligue aqui na TV Rio Verde, 3623-9268. Rua Pavão, quadra 16, lote 1, bairro Liberdade. Rua Pavão, quadra 16, lote 1, bairro Liberdade. Rua Pavão, quadra 16, lote 1, bairro Liberdade. A CIDADE NO BRASIL